É verdade, foi muito complicado treinar após a viagem que tivemos. Hoje continuamos com fadiga, mesmo que a viagem foi ontem, hoje continuamos muito cansadas, mas nós viemos para competir e é esse o pensamento que nós temos que ter força de vontade. A ansiedade aumenta, claro que sim, mas a vontade de trabalhar também cada dia é maior. E nós vamos continuar focadas no que é o nosso trabalho e acho que cada uma de nós vai dar o melhor de si todos os dias. O nosso pensamento está nos jogos todos, como é óbvio. Nós já tivemos dois jogos de preparação, vamos continuar a trabalhar. Não nos estamos só a preparar para a Holanda, como é óbvio. Vai ser o nosso primeiro jogo, mas o nosso foco são os três jogos. Para mim isto é um sonho. Na verdade não é um sonho, porque acho que nunca na vida tinha sonhado com isto. Mas para mim foi... Eu não encontro palavras para descrever isto, mas vou aproveitar ao máximo. Marcar um golo é sempre especial, mas eu estou aqui para ajudar a equipa, seja de que forma for. Mas marcar um golo é sempre especial. Os jogos têm todos o mesmo valor, por assim dizer. Seja três pontos contra a Holanda ou três pontos contra o Vietnã, são os mesmos três pontos. E o nosso foco está exatamente em dar o melhor de nós em todos os jogos e sairmos tranquilas. E o nosso foco é mesmo descansar no final. E o nosso foco é mesmo. E aí Obrigado.